Muleque é moleque bom, bom Só maloqueirada vem somando nesse som Joga as peças na mesa, pode chamar as princesas Que os vagabundos veio pra tocar o terror Muleque é moleque bom, só maloqueirada vem somando nesse som Joga as peças na mesa, pode chamar as princesas Que os vagabundos veio pra tocar o terror Então sai da frente, eu vou que vou Sai, implica com a zica, não brinca que eu vim do vale, caralho Não vai ficar na reta, ou se junta ou sai voado Que as cabeças articulou e agora o time tá pesado Quem embarcou, tá embarcado Pivocas que pipoca, pivocou, pivocou e foi pro saco E não botaram fé no malaco Na zica que é zica de fato E o mapa de banco de malo Desceu pelo ralo porque era fraco Deixa pra lá, deixa, deixa eles ir Que eu sigo no meu peão, só fingindo que nem vi Já fiz virar uma grana pra mostrar pro ex-patrão Que ainda tô no jogo, meu rap é minha profissão Não bate o som, bagulho doido Os criticou O Zepo vim crer seu sonho, meu pai se valorizou Só sabe onde eu tô, não o que eu fiz pra tá aqui Eu vou no sapatinho, ao meu lado dá um sonho Tem que jogar conforme o jogo, joga, joga, joga Firme como concreto, flexível como ioga Sem bater palma, meu bom Sente a pedrada do som Mantenha calma, negão Deixa que o pai é a sessão Vem com os maloqueiro na tu Chamar as mina da facu Na esquina eu ouvi duas mina o sinal de fumaça No vale é zica das tica Na fita é áudio, não corra É tipo a zica, tipo enxame, tacando terror nessa porra Pequeno que trama o blot, veneno que trava a glote Os clanks esgotam o slot, pipoca da prenda o pinote Mais louco que início do som, só pra tu saber Querer colar que é uma coisa, outra coisa é atrasar meu rolê Senti o terror da minha gangue, fechou Esbota o dedo, pula que nem funk Minha tropa trouxe skunk E na falta de flores, não trago flow Não enche o saco que tô pra poucos amores Moleque é moleque bom Só uma louqueirada vem sonando nesse som Jogado, cansa na mesa, pode chamar a princesa Vagabundo veio pra tocar o terror Moleque é moleque bom Tá tomando nesse som Pode chamar a princesa Pode estrema, pode tocar o terror Pode estrema, pode tocar o terror Valeu! Valeu! Câmpago do SP Morou, lógico Certo chaveiro Valeu, mano Certo! 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 Valeu! Caraca! Vamos juntos? Certo o horse Valeu! Sim. 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 Sim.